Alexandre XR300 mais um vídeo de rotina e a a a a a a a Vamos lá. O que é que eu fiz? Coloquei o ar-condicionado no nível 3. Até aqui, já está no nível 2. Os fortes entenderão. Salve para o meu amigo Marcelo Faria, do canal MF1000, lá na Bahia. Salve para o meu amigo Denilson Motovlog, lá em João Pessoa, lá no bairro de Mangabeira. Sim, quero mandar um salve para o ED0299. Acompanho o canal aí desde o início. Ele tem uma CB300R. Um escape esportivo. Roca não, estrala. Eu sei que tem um carro aqui por causa do barulho. O espelho está mal posicionado. Aí, o seu sentido da audição lhe ajuda também no quesito de segurança. Onde o espelho não mostra. Passou no momento que os caminhões estavam se movimentando, começaram a se movimentar. E a distância entre um e outro estava muito curta, né? Regulagem de espelho é um negócio interessante. Você ajusta para uma determinada situação, mas fica ruim para outra. Eu já percebi que no trânsito rápido, fica melhor de um jeito e no trânsito urbano fica melhor de outro. Não sei se isso acontece com vocês. Eita, a fumaceira. Percebi que esse cara vai mudar de faixa, né? Tá ligado. Vovó, que espelhos grandes você tem. Vovó, que espelhos grandes você tem. Olha o caminhão cheirosinho. Eu olhando pelo espelho do motociclista, eu vejo que ele não me vê. Fica complicado aqui. Deixa eu pegar um espaço aqui melhor. A pertência. Esse lugar aqui, lembra do caminhão aqui? Estou encostadinho no palio. Agora aqui, apertou, viu? Dá para passar. Dá para passar. Deixa eu rir aí no corredor, meu velho. Tem que dar uma de equilibrista, às vezes. Você está acompanhando aí os vídeos, você vê que o meu trajeto é misto, né? Eu pego estrada, eu pego estrada, pego o trânsito urbano, e não aparece no vídeo, mas eu ainda pego ruas de calçamento paralelefípedo. Com quebra-mola, acho que é da altura do próprio meio fio. Acredite se quiser, eu já arrastei o motor da Titan 125 num desses quebra-mola. Nesse uso urbano assim que as pastilhas de freio vão embora, né? Principalmente no estilo de pilotagem mais forte. Estou tentando. Estou fazendo? Estava tentando não frear, mas vai ter que frear mesmo Por causa desse Esse acesso aqui E agora vamos ver o vídeo Eu estou usando o Contra-Esteço Se você está acompanhando o canal, você deve ter visto o vídeo aí falando pouco Sobre Contra-Esteço Eu não sou professor, não posso me ensinar a técnica na sua essência Mas você deve procurar um curso de pilotagem O cara não se decide Não sabe o que quer Mais uma vez estamos aqui passando frente ao Quartel É, o colega aí Vou passar aqui, né? Porque senão ele vai tapar passagem de novo A lavada aqui eletrônica 60km por hora Obrigado por acompanhar o canal Assistir os vídeos Valeu! Fui!